Viu? Ó, tá vendo como é? São todos maldosos. Segue em frente, cara, pelo amor de Deus. A América tá dominando aí o noticiário e tal. Não tem espaço pra vocês, não. Vou nem te dar má resposta, não. Você tá bonita, grandona, no telão, gente. Olha só pra você ver. Ai, obrigada. Ô, menina bonita, né, velho? Eu tenho vontade de pegar a manda e levar pra casa, mas você tá bonita toda assim, ó. Uma vez o cara no ônibus falou assim, nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, ó, que que é? Ó, meu Deus, menina. Dá uma comida pela grade. Pela grade. Dá uma comida pela grade da jaula. O Brasil todo conhece o pombo. E a rolinha, tem como mostrar pra mim? Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Ah, mas ele é polêmico e tal. Tudo bem, ele tem um pacote ali. E quem é que é gigantesco, o emprego, como assim? Ele tem um pacote que é gigantesco? Não, pacote também. O De Bruyne pegou um chute absolutamente, é, a queima rosca lá e eu, eu não vi, eu não vi faz. Queima, né? Pô, o De Bruyne foi um chute, foi um chute indefensável, eu entendo. Podemos trocar queima rosca para queima roupa. Queima rosca, eu falo, foi queima roupa. Meu, meu 100%, como eu dou na base, eu vou dar no posicional. Eu vou dar meu 100%. Sim, deu pra sentir o dedo do Dorival na substituição que ele fez, por exemplo. Ah, mas aí, aí, fica aí, aí eu não vou falar, mano. Deu pra sentir o dedo do... Ah, para com isso, cara, mano. Pô, em relação ao jogo. Deu pra sentir o Dorival se mexendo certinho. Vai, porra, ajuda. Olha aqui, vire todo mundo com... Ah, é, é, é. Ah! Ah, é, é.